Tem mais uma apuração importante do Caio Junqueira. A história é a seguinte, gente, o Tribunal Superior Eleitoral pediu à Polícia Federal uma apuração sobre uma invasão aos sistemas digitais da corte dez dias depois do segundo turno das eleições de 2018. Conta, Caio. Monalisa, a gente teve acesso a uma carta interna, um documento interno do Tribunal Superior Eleitoral, uma carta enviada pelo secretário de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral ali logo após as eleições de 2018. Quem ocupava esse cargo era o Giuseppe Dutra Janino. Ele encaminhou essa carta ao diretor-geral do TSE no dia 7 de novembro de 2018, dez dias após o segundo turno das eleições de 2018. E ali tem um pedido para a Polícia Federal investigar uma invasão aos sistemas digitais da corte e da forma como ele coloca, estou falando de um documento interno do TSE, ele afirma a possibilidade de um ataque hacker. Essa carta foi elaborada, só para a gente entender, a pedido da então presidente do TSE na época, a Rosa Weber, a partir do recebimento de uma denúncia feita por um hacker ao portal de notícias Tecmundo, que fez uma reportagem sobre essa denúncia desse hacker. Então a Rosa Weber pediu que a Secretaria de Tecnologia analisasse esse caso. E essa carta a gente teve acesso, é a manifestação, é a análise da Secretaria, do pessoal de TI, vamos chamar assim, do TSE. Nesse documento, o Secretário de Tecnologia avalia ser necessária a abertura de uma investigação pela Polícia Federal, que foi aberta e está em andamento. Uma vez que, segundo ele, abre aspas, existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da urna. Fecha aspas, vamos ver brevemente alguns trechos aí desse documento. Ele coloca que, abre aspas, existe a possibilidade de manipulação de arquivos de configuração que alimentam o software da urna. Depois, na sequência, não seria possível a geração de um boletim de urna válido para a totalização a partir disso. Disso o quê? De todo o mecanismo ali que ele comenta e que ele analisa a partir dessa denúncia. E ele diz também que, diante desse cenário, solicita-se a abertura de inquérito policial junto à Polícia Federal para apuração dos fatos. A gente procurou o Tribunal Superior Eleitoral, confirmou ali a veracidade desse documento, mas até o fechamento ali não se manifestou formalmente sobre isso.